Tomei um chá E os espíritos me sussurraram E de repente eu vi sabor Senti o som e ouvi uma luz E até as notas de minha guitarra Tinham suas cores Sentiam dores Gemiam de prazer Com a sensação De que minha mente Voava leve Nas névoas mais profundas Dentro de mim Do plano espiritual Eu capturei ideias Entrei em psicografia Musical do além Do plano espiritual Eu capturei ideias Eu entrei em psicografia Musical do além Tomei um chá Muito suspeito Tive visões Do mundo inteiro Do mundo inteiro Do mundo inteiro Do mundo inteiro Tomei um chá